Música Olá meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu Olha só, estou aqui na casa da mãe Aí aqui atrás já bati um papo com o seu Carlinho Resolvendo apanhar aqui uns limão doce E para trás me esperando que eu vim buscar aqui um kibane Eu levei uma sacola, mas a sacola não deu certo não, é muito pequena E nessa época aqui é uma fartura muito grande o limão doce Olha só, tudo isso aqui é limão doce Algumas pessoas perguntam, mas não está entendendo limão doce Sim, aqui na região tem o limão azedo, o limão doce Esse mesmo limão doce é conhecido também de laranja lima Em algumas regiões E aqui não para de botar, sempre botando Principalmente agora que tem a água da pia, cai mais ou menos que próximo às raízes Mantém aqui úmido E sempre está botando limão doce aqui E é muito bom Muito indicado para o fígado, que é vir do seu amargo E aqui o pé de tamarindo, tem bastante tamarindo aqui Azedo, chega a dói a boca E é interessante esse pó aqui E corta ele E ele dá essas raízes aqui E ali aqueles pato Pato ganso Zoar dentro de só Mas vamos lá, se o carlinho está para trás aqui Pé de palma Aqui é a casa das galinhas Portanto Tem uns galinhas pondo, estou choca Queria saber o que está com Com os filhotes de capote Olha só como é lindo os filhotes de capote Tem bastante aí Depois vou botar dentro aqui do galinheiro E assim Deixar crescer mais um pouco Olha só aqui a antiga casa E agora por último caiu Esse pé de limão doce por cima da porta A gente pensou que ia cair primeiro a A casa caiu o pé de limão Esse é o carlinho Passa a favor, vem aqui para você ver aqui Um tipo de abelha, talvez você nem conhece Abelha É uma abelha de orquídea Vamos lá Ela é verde Esse é o carlinho, como é que vai? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus Maravilha As pessoas perguntam Eu não entendo o negócio de limão doce A gente só conhece o limão azedo, né? É, em algum lugar chama de lima, né? De laranja lima Para nós aqui nós chamamos de limão doce mesmo Então limão doce e limão azedo, né? Ainda bem que você conhece Segura aqui esse que bane Opa Nossa ferramenta para colher Isso aqui é uma vasilha criada Por nossos ancestrais, os índios, né? Então hoje a gente usa, né? Exatamente E copiado pelo TV só da roça, viu? Pronto, pronto Maravilha Exatamente Depois vem a ver aqui a Elas gostam mais dessa planta aqui Eu até fiz um vídeo para o TV só da roça lá Rapaz, fica muito bonito E um cheiro muito forte Aqui, tem duas aqui, ó Elas são meio arisca Olha só Aqui, ó Rapaz, ela é verde Verde, verde, verde Eu não conhecia não, Chico Eu tenho vontade de achar onde é que elas moram Mas é muito difícil Porque elas são muito arisca Rapaz, tem ferrão? Ah, eu também não sei Mas é uma abelha idêntica à italiana Só que na cor verde Isso é, rapaz Incrível isso aí, né? Olha, que lindo Você sabe a verdadeira história da abelha italiana Nos anos 60? Sei não, senhor Não tinha aqui no estado do Piauí Na região nordeste Ah, não? Não sabia Não? Até surgiu um comentário aí O comentário que surgiu pelos mais velhos falando, né? Que estava vindo uma peste de abelha Que matava animais, matava gente Matava um monte de coisas e tudo E estava todo mundo apavorado Sim, na década de 60 Na década de 60 Bem que de vez em quando tem algum noticiário parecido, né? Sim, elas matam assim Mas não é assim como eles achavam que ia ser aquele aforismo, né? Sei Aí eles vieram para cá, para a região nordeste Adaptaram muito bem E hoje nós temos criadores deles, né? Exatamente E gerando muita renda, né? É, gerando renda Quando sai aqui do sol, o seu Calino pode pegar sol Não, os cabelos ficam grisais, né seu Calino? Grisais, sim Aqui é um pé de graviola Graviola Aqui é Urucu, né? Em algum lugar chama Urucu E aqui chama Corante Eu abri um outro para ver Pode abrir Em algum lugar chama Corante, né? Isso aqui é o verdadeiro tempero A cor no caldo É o famoso colorau E aí nem perguntei como é que vai, tudo bem? Fala aqui com o nosso povo, nossa gente Seu primeiro vídeo Um milhão e cem mil pessoas já assistiram o vídeo E continuam assistindo Muito obrigado Graças a Deus, Chico A gente está bem, né? Mudamos para cá, para a região nordeste Para as minhas origens, né? Já está há quanto tempo que você voltou? Já está há um ano e meio, né? Estou me adaptando devagarinho, aos poucos Readaptando, né? E não está sendo fácil Mas a gente vai Uma hora já se encaixar direitinho na situação Que nem a gente se encontra, né? Sei, olha só Estou vendo aqui Que tem uma graviola aqui E as abelhas estão Aqui As abelhas estão Acho que Lá não viu, não? Você vai ver Espera aí que você vai ver Lá não viu, não? Não Ah, tá É como Realmente Isso aqui fica enorme, Chico Isso aqui ainda é bebezinha ainda, sabia? É, só que as abelhas estão sugando aí Eu acho que não é bom Mas é a natureza A gente também não vai amarrar a boca Nessa abelha Para não sugar Essa abelha aqui é bom Porque ela enroça no cabelo da gente É Acho que é o Arapuá, né? Que chama? Tem a Arapuá Tem o Canudo Tem a Jata E parece que eu entendo De abelha também, né? Tem um ali Vou lhe mostrar já, já Tá bom Você já viu que eu estou criando Uma Tiúba e dois Jurosu? Tiúba É? Tiúba é a abelha O mel mais caro Que existe no Brasil, sabia? É, inclusive aqui Chega a vender até Por R$80, um litro Incrível, né? Se eu não me engano As pessoas aí Que mexem com Medicina Natural, né? Diz que é bom Para o colírio Para os olhos Colírio, né? Ou seja, chega lá Na Pera, deixa essa moto passar aqui Esse barulho, gente Que é de gente Que usa Da juventude, viu? Então chega lá Mergulha a cara inteira No mel E aí serve para tudo Já faz a cirurgia No geral Na cabeça Ouvido Olhos Não, é só um pinguim Ah, não, estou brincando Eu sei, claro Tem tudo É controlado, né? No entanto, seu Carlinho Aqui é a antiga casa Eu estou vendo aqui É a pena que O pé de mão caiu Sobre a porta Aqui não tem nem Como entrar aqui Mas já mostrei Alguns vídeos aqui Que a ideia É manter essa casa Aqui de pé Daqui as carraspantes Juntou bastante Que é o mesmo Baruco Então, essa casa Vamos manter em pé Para manter a memória Como recordação É É isso? Cada vez que quiser Dar um passo para frente Lembre-se das suas raízes Pronto Lógico A gente nunca Deve esquecer As dores da gente De onde a gente começou Exatamente Nunca E as pessoas que esquecem Depois elas caíram Não é verdade? Com certeza Não tem como esquecer De onde você veio O que você fez Não tem como esquecer E tem alguém que disse Não, lembre mais Nem quero lembrar Lembre E não busca uma aprendizada Agora, eu vou falar uma coisa para você, Chico Para a gente correr Para alcançar algum objetivo Com a sinceridade É muito bom Agora, tem gente que corre Para conseguir alguns objetivos Sem sinceridade De qualquer jeito, né? De qualquer jeito Que a vez quebra o nariz Aí ele tem que voltar para trás Aí ele não volta correndo, não Ele volta devagarinho Todo machucado, todo arrebentado Porque já sabe que a queda é grande, né? É isso Pronto Exatamente Exatamente E aí, seu calin chegou cedo aqui Me trazendo Era para trazer mais Mas só trouxe cinco, né? Seis galinhas Ah, seis Galinhas caipiras Você está dando um desbaste Como é que a gente chama aqui? Desbastando? É, eu estava O meu foco era a criação de galinha, né? Aí ficou enviável Pela situação da ração Que está cara demais, Chico Pelo financeiro mesmo, né? Porque não tem como Financeiro porque fica difícil, né? O saco de milho era 46 reais Agora já está 100 reais Aí tem que pagar para criar galinha Em vez de ter lucro Tem que pagar para criar galinha Exatamente E seu calin, como é Já é bastante vivido Jamais vai pagar para criar galinha, né? E vender praticamente pelo mesmo preço Porque nem subiu tanto assim O preço da galinha, né? Não Há três anos atrás Uma galinha era 35, 40, 50 reais no máximo Hoje é a mesma coisa Mesma coisa É interessante essas coisas, né? Mas aí fazer o que? É complicado, né? Mas fazer o que? É a vida, né? É a vida A gente não pode abaixar a cabeça Pelas derrotas A gente tem que arrumar alternativa E vamos que vamos Aí seu calin, além de ter trazido A ser galinha Trouxe uma sacolada de coentro De cheiro verde, quiabo É só no plano de fazer, né? É só pegar e refogar E refogar tudo junto Tudo junto Os arremates finais Pronto, vamos embora colher aqui A margarida, né Chico? É Você sabia que a folha, ali eu falei, né? Que a folha é comestível, né? As flores Chico, isso é igual a camaleão, viu Chico? Você come tanto tipo de flores Pode comer tranquilamente Verdade, isso aqui? E tem gente que usa mesmo fazer chá Não, a flor A flor Ah, tá a flor Se você pegar a flor Ela não tem gosto Tirar aqui pra você Receba as flores Olha o Chico me dando flores É, exatamente Pode comer um pedacinho Vai ver que é neutro Não tem sabor Não tem cheiro Que na verdade chama Hibisco Hibisco Existe ela pra gente comprar desidratada Nos pacotes Em algum mercado aqui na Esperantina Eu já vi Já tem? Tem, esse pacote desidratada Você viu que não Aquela é Meio neutro mesmo Aí você bota na salada Tipo assim naquela casa De produtos naturais Que fica ali na frente do Banco do Nordeste É fácil encontrar, né? Eu acredito que sim Acredito que tem lá também É, é Pode exatamente Ser onde é Lá tem também Pronto Aí aqui A mãe tinha plantado em frente à casa Hoje a frente da casa é outra casa Do outro lado, né? Ah, mas continua tendo lá Um pé de limão doce também Aqui vamos catar uns aqui E depois vamos rodear pelo outro lado É o sítio da mamãe do Chico Busei Do Chico Busei, família Nosso E aqui é o seguinte Vai amarelando Aí vem os rescongos Aí vão beliscando, beliscando E aí Termina caindo Em vez de pegar e comer Toda antes de cair, né? Deixa cair pra depois Não é? Que pena, né? É natureza, né, Chico? Natureza Mostra ali Ele tem um peru que Ele Excessivo barulho Ele estranha a visita de pessoas Não conhecidas, é isso? Também, também E aí como Dificilmente eu venho pra esse lado De cá, eu vou mais pro outro lado E aí, seu carinho Pode tirar o que você acha Mais amarelado aí Pode encher o Kibane Com certeza a sua dignidade Vai gostar também Então, galera Isso aqui é É um limão Parente da laranja, né? Que ele não pode cair Se ele cair Ele fica com gosto amargo Ele já amarga um pouquinho Se ele cair Aí pronto Sabe isso aqui Tá em extinção, Chico? Sim, sim Aqui na nossa região Tem mais, né? Nossa região tem mais Mas realmente Tá em extinção Já o Tá bem extinção Ô, seu carinho Não, não esqueça que é mais não Peraí, peraí Tem um maribondo voando Aqui por cima Aqui, ó Você não viu? É algum andarino, Chico Não é casa não Se é casa Aí faz nós correr É Eita, mas essa penca aqui Tá boa Deixa eu ver se alcança aqui É só se fosse com cambito Aí é um cambito? Não Era pra ser Essa penca aqui Tá boa Pega naquela parte ali Aí eu termino de pegar Do lado de lá Aí Peraí, peraí Que eu posso puxar E arrancar só Segura que eu arranco Você acha que é o carro? Eita Falta de uma cadeira aqui Ou uma escada Quase derrubei uma aqui E é cheiroso Você sabe também Que o chá das folhas É uma delícia, viu? Isso aqui é Dá pra misturar A folha aqui Mais aproximada do olho E misturar com alguma outra coisa Se quiser misturar E fazer um chá Tanto dá pra gente Tomar com algum alimento Como tomar mesmo É feito calmante? É feito calmante Aí chega em casa Eu vou até lhe dar um pouco Se chegar em casa Calminho Maravilha É só calmo Então calmo Que do portão pra sua casa Você vai levar cinco dias Pra chegar dentro de casa Calmo, menino Calmo, tranquilo Tranquilo É É os limão doce Muito bom Dizem que é bom Mastigar bem O bagarço e engolir Ó Aqui tem Essa brecha Tem uns quatro Cruz No primeiro sítio Que eu nasci Me criei Esse sítio Eu e o Chico Isso aqui tinha demais Mas muito 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 Ele fica mais doce De julho em diante É Mas se o bicho Deixar Se os passos Deixar Pronto Derrubei o bicho Isso aí já marca Que Eu vou fazer Uma observação Você não quer Rechupar logo Um dez Não Observação É Ah sim Você marcou ele Pronto Dá uns vinte Por aí Bem que tem mais Não acaba assim Faço aqui não Chico Graças a Deus Tá bom Você não tá margando Não Não Tô lembrando Isso aqui é puro Natural De verdade Isso aqui tem um composto De vitamina Ex-major Que o composto De vitamina Composto Da vitamina B12 É Não sabia Só sei que o correto É deixar ele amadurecer Mais um pouco Mas aí Os passos Vêm na frente Os passos Chegam primeiro Do que a gente Seu caripo Vamos deixar bem Que o que banho Que embora É uma abelha Que tem ali No pé de caju Com certeza Você sabe o nome Dela Vamos lá E se eu não souber Bom A gente vai procurar Ajuda Os universitários Isso aqui é pé de caju Sim Muito bem É um ponto Que ganhou Isso aqui é Pé de ata Pra nós E pra algum lugar É pinha E pra algum lugar É fruta do cone Exatamente Isso aqui Na fruta disso aqui Você faz licor Licor Você faz vitamina Cambígano Antigamente Chama-se Genipapo Mas Traga o três pontos Aonde que vem esse nome Genipapo Geni Não sei Não sei Kibane Genipapo Rupemba Que é a peneira Ah não sabia É Eu sabia que As palavras com terminação U Vem da Origem indígena Não leva a nossa Calera Tô falando de caju De jacu Pirarucu Esse pé aqui Sabe dizer o que que é A folha escura Inclusive tem até um fruto Olha só Eu sei que isso aqui É uma erva medicinal Tem bastante lá em cima Que os estudiosos Descobriram que Olha só Tem um maduro aqui Olha aí Olha como ele é diferente Chama de noni Você não ia lembrar Seu Carlin Não Mas você sabe Para que serve isso aqui Dizem que faz um suco normal Bom para o intestino E outras coisas Então Isso aqui diz que é um Limpador de intestino Limpador de intestino Em algumas ocasiões Se o câncer vai em começo Serve até para câncer É Já que falaram Que tem algumas indicações Mas é marido Isso aqui também É né Não é bom É mas Mas o que faz bem a saúde Exatamente as coisas Que amarga Que fede Já o que não faz mal Que não faz bem a saúde Nossa é uma delícia Pode crer É verdade Incrível Avelha aqui Vamos lá Olha só É aqui Não é a jata aí não Chico Não sei Não é regalho É um zólio Que ela pode ver Seu zólio aqui E atacar Não deu pra identificar direito Não Chico Mas parece que ela já está aí Não sei Só sei que elas vão continuar aí Porque É um lugar muito bom Para elas ficarem aí Se não mexer com ela Ela nunca sai daí É E aí é perigoso Quando ela produzir mais rainha É arrumar um outro lugar Para fazer mais uma casa Mais uma moradia Pois seja bem-vinda Olha só Mas está bem de perto Se você sabe que abelha é Não sai de perto Porque eu não sei A reação dela Se a jata aí Quando ela fica Ameaçada Ela solta um líquido na gente Que queima Aham Entendeu? Então eu não sabia Pois vamos pra ali? Vamos sim E aqui é um ambiente Muito agradável gente Cajueiro Sombra à vontade E eu preciso voltar aqui Na época dos cajus Chico Para estar convidadis Não só para os cajus Mas para outras Cajus de qualquer jeito Para mim Como ele naturo Como O doce Como ele com comida A castanha então Não se fala Pois pronto É um dos pontos Da gente estar na roça É ter essa oportunidade De se deliciar Com tudo isso aqui E ainda natural É assim Chico Chico e galera A pessoa que vem Que decide Decide de vir morar na roça Se ele pegar e falar assim Ah eu vou luchar Vou ostentar e tudo É difícil É difícil Mas pelo outro lado De ter uma vida Tranquilo Sombreada Com Uma sobra natural Fruta natural Que a gente está comendo aqui Muitas ervas medicinais Faranguinha caipira Para mim isso aí Não tem dinheiro que paga Chico Eu acho que é melhor De ficar bem na tona Melhor do que um shopping É como dizia a tia Tonhinha O shopping dela é na cachoeira É por aqui mesmo A tia Tonhinha Não é fraca nenhuma Ela faz aqueles mexidos Aquelas cozinhadas Aquelas comidas improvisadas na hora É a melhor É a melhor Aquela que faz um tempero Termina tirando até o sabor Do que é Certo Depois vamos para cá Mostrar que aqui tem um pé de Você conhece daqui? Esse? Não ligo Cujuba Cujuba, exatamente Está dando certo aqui Está crescendo aos poucos Mas está dando certo Daqui um doizão Ele já volta Isso aqui é a cujuba A cujuba é um Uma espécie de cabaça Uma espécie de cabaça Deixo tamanho Que a gente serra lá no meio E limpa Vira uma vasilhama, né Chico? A vasilha Acho que a ideia de vasilho Talvez veio das cujubas Isso Parece muito aquelas Aquelas Tigelas Oriental Oriental Quando eles tomam aquelas sopas lá Exatamente Sabe por que os orientais Tomam muita sopa? Não sei Não? Não sei, só sei que faz bem Sopa é uma comida rápida Sim Para fazer? Para fazer e para comer Ah sim E para digerir, né? E para digerir Aí os orientais Eles aproveitam o tempo deles Do máximo, né? Sim Só para você ter a ideia Até a mesa dele lá Na altura do queixo Ele faz só assim Ele vira assim Ah sim, sim Já vi Só não sei porque é a altura da mesa Aqui uma abóbora Do outro lado aqui tem bastante abóbora Essa abóbora aqui parece que é a abóbora da mágica Cadê o pé? O pé vende lá E essa aqui tem Você já viu que essa abóbora cinzenta São as mais doces Que você pode imaginar Isso aqui é a famosa fava Difícil a gente produzir isso aqui em grande escala, né Chico? É difícil É difícil, mas isso aqui Para quem gosta Eu mesmo particularmente gosto muito Isso aqui é um feijão Mas é que nem o mel da tiú É caro também Mais caro Isso aqui é um feijão muito delicioso E ele verde então E naturo Melhor ainda Exatamente Isso aqui deixou a ser vinte e cinco reais um quilo Vinte e cinco reais Eu achei que era dois e cinquenta Deixei cinco reais para comprar dois quilos Eu falei Não, moço Foi verdade mesmo Eu achei que era Era dois e cinquenta o quilo Dois e cinquenta o quilo Eu peguei lá o dois quilo e dei cinco reais Aí eu falei Não, é vinte e cinco reais o quilo Eu deixei dois quilos lá Nessa época eu estava meio Sem dinheiro Não comprei lá o dois quilos de fava nenhum Então na verdade o pé de abóbora veio aqui E subiu na sede aqui É Não é bem mágica não Estou aqui, ó E você já viu do outro lado aqui Como é que está aqui A mistura aqui de fava Tomou de conta aqui, ó Viu? Certo Você está alcançando aí, seu Carlin? Eu vi que você está com dificuldade Está aqui É que depois é legal, beleza Seu Carlin tem dificuldade Dá uma olhada ali para o cima Eu não cresci muito não Só na lateral Brincadeira Eu achei que uma coisa que eu Que eu vejo e gosto muito É de um quintal todo misturado assim, sabia? De tudo um pouco Tudo um pouco De tudo um pouco É, está certo Porque aí Olha aqui, ó Ela não está doente É o estilo dela mesmo assim Exatamente Isso aqui não é doença não É o estilo dela mesmo assim Isso Chega Você viu passando aqui? Um carambolo, né? Passou aqui voado Isso aqui é a tangerina, né? É A famosa tangerina Daquela pequenininha? É É a legítima mesmo Legítima, né? É Da tangerina caipira Elas foram modificando Para fazer apocano É, vão alterando Vão alterando Você viu alguma coisa aqui? Eu vi lá em cima De longe eu vi os mamões Quase que no jeito Se fosse uma pipira Eu voava e catava Isso aí é uma coisa que eu gosto muito Ai, desse aqui Quando eu cheguei aqui Essas folhas aqui Já tampou tudo Já não deu para ver mais Sei Não, mas perto Está tudo verde ainda Alto que só Dá, mais uns 7 metros Dá Então mesmo Esse pé de mamão Deve ter uns 8, 10 anos Mais ou menos É, é antigo aí Na verdade Ele começa a botar os frutos Desde que tem a manhã Isso Se tirando com a mão Aí vai subindo, subindo, subindo Aí quanto mais alto Melhor usar para quem? Para os animais Para os pássaros Passos Que a gente não consegue derrubar Você viu aquela minha latada De pé de maracujá? Sim, lembro Tem duas nindes rolinhas lá, rapaz É, mesmo A gente ficou ouvindo aquela música Delas cantando Tchul, tchul, fogo, fogo, fogo Fagou não, e aí? E os pés de caninha que tinha Lá da minha cozinha As pipiras lá Já estava cedinho As curicas Vinha comer aquela coisa mais linda Rapaz Olha, isso aí não tem dinheiro que paga Verdade Verdade É, verdade É, coloído para os nossos olhos E para o nosso é que faz bem Exatamente Seu Collin Vamos finalizar mais um vídeo Para a TV Cultural Chico Museu Sei que o senhor tem outro compromisso Eu vou ajudar um colega a apanhar Olha, acabou o cheiro Vou ajudar um colega meu agora A apanhar arroz Para fazer aquela tradição antiga Que ainda hoje prevalece ainda Sim Arroz torrado com galinha, Chico Não vai ser hoje, não Hoje só colher o arroz E ajudar E torrar Amanhã ou depois A gente vai fazer isso aí Pronto Quem sabe eu não estou por lá Não é seu Carlin Eu chego Vai ajudar a torrar o arroz Seu Carlin Todo dia eu te convido Para você passar lá em casa É verdade Quase todo dia Se você não tiver algum outro compromisso Já esteja convidado A gente se comunica Você mesmo vai torrar o arroz É, eu mesmo vou torrar o arroz Na panela Isso Eu tenho lá um tacho meio maior Ah sim, sim Comer um pouco mais Aí eu vou torrar esse arroz Aí como o pilão que a gente tem é pequenininho A gente já fez pisar no pilão também Sim Mas é pequenininho Essa vez é um pouco mais de arroz Eu vou levar para a piladeira Ah sim, sim É Pois muito bem Mas vai dar certo Vai dar certo Eu deixo aqui um abraço Um louco para as pessoas Que nos acompanham Pois é galera Aqui é o quintal do meu amigo Chico Muzê Eu vim fazer uma visita para ele Trazer umas galinhas caipiras Que a gente já tinha combinado É o nosso quintal O quintal da mãe E nós papear um pouquinho E tal E se conhecer melhor E prozear, né Cada dia que a gente se conversa A gente se conhece mais Pois é E não querendo encher a bola dele Ele é um cara do bem Um cara de gente fina Como todos vocês já conhecem É, eu tento todos os dias Ser melhor do que ontem Porque você sabe que não é fácil Mas temos que fazer isso É, em primeiro lugar A gente tem que ser transparente E honesto Esse é o segredo E lutar para nós conseguirmos Nosso objetivo Que a gente não perde nada A gente ganha Entendeu? A gente não passa por cima de nada A gente ganha Não precisa a gente pisar por cima de ninguém Nem falar mal de ninguém Para você vencer na vida, né Não precisa não Pés no chão Simplicidade e honestidade E se você não pode ajudar Mas pelo menos que você seja ponte Eu costumo falar assim, Chico As pessoas que podem ajudar Que sejam bem-vindos E que não possam ajudar Que não atrapalhe Tem muita gente que atrapalha, né Você já viu, Lócio Se não atrapalhar Já está ajudando É, exatamente Concorda Está nos fortalecendo Por lógico É verdade Pois é, galera Isso é uma história Uma troca de ideia Entendeu? É o começar do domingo, né Hoje é domingo Hoje é 23 de... 23 de maio De 2025 Começa o cara É E esse mês tem três surpresas Depois eu vou falar nos batiduros Tem? Tem No mês de maio É Bom Surpresa boa, né? É Ah, certo Pois se inscreva aqui na TV Cultural Deixa o seu gostei Vou deixar o seu Carlinho agora Chupar o limão doce A vontade Pois é, gente Vamos se inscrever Vamos compartilhar Quem gosta dessas ideias Essas histórias Desses conteúdos maravilhosos Eu sei que quando a gente está Do outro lado Que a gente já viveu isso aqui Isso aqui é colírio Para nossos olhos Isso aqui é um... É um... Como se fosse um calmante Para a gente Isso aí é uma delícia Ver um... Uns vídeos das histórias Das culinárias Né? Das pescarias Das pescarias Das roças Isso é muito maravilhoso No entanto que você só assistiu em São Paulo Nunca imaginaria que você estaria aqui na frente aqui Pois é, rapaz Então... As coisas mudam de lugar, né? Verdade Na... Em São Paulo, meio dia de folga Entendeu? Quando era meio de semana Era quase o dia inteiro Assistindo... Os vídeos do Chico Museu E mais outros vídeos Que me interessavam, né? E outros vídeos, é É São tantos canais bacanas que existem Eu estou aqui participando do conteúdo Aqui sendo um personagem É E com muito prazer E sendo testemunho Dessa realidade Desses vídeos Porque no início De vez em quando Também ainda surgem algumas pessoas Achando que é montagem Que isso aqui não existe E etc Então você Além de inscrito Hoje você é um testemunho Porque está junto com a gente aqui Isso aqui não era montagem não, gente Isso aqui é ao vivo Você tira na hora Entendeu? Descasca na hora Chupa na hora É as comidas É os quintal produtivos É as pescarias Aqui não tem nada montado Se fosse montado Uma hora a casa ia cair, não era não? Não tinha... Estou lendo uns 11 anos já Então A gente tinha caído Hoje com a era da informática A informação tudo rápida Você vê que se você jogar num grupo Uma notícia Daqui a 5 minutos O mundo dele está sabendo O que aconteceu O mundo dele está sabendo Talvez eu existiria mais Porque eu tinha sido linchado Nas algumas esquinas da vida É verdade É verdade Ao contrário Quando eu passo por aí As pessoas É Chico Zé Eu quero falar contigo Eu falei Ah já sei É um vídeo É um vídeo Graças a Deus por isso Exatamente É honrar isso E nunca errar Porque eu sempre digo No dia que errar Isso acaba tudo Essas culturas Que restam ainda Que muita gente preserva No meu caso Eu quero preservar Minhas nossas culturas Para sempre Deixar para os filhos e netos Com certeza Que é melhor? Sendo registrado Fica melhor ainda Aqui está E alô lá Para sua filha Então é o Estefano Ficamos bastante tempo Não trocando ideia Foi né É Um alô para o Estefano Para a família do Anos todo E o papai está com saudade E não vou falar muito não Tchau tchau E até o próximo vídeo Falar de filho É muitas emoções Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo